Quer fuder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer fuder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada Esse é o Vinícius Pé, é vida Não grita, tá? É só uma botada na novinha, uma botada Quer fuder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada 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 Ô piranha do Itaquera, vem me dar cheira Ô piranha de São Bernardo, senta no caralho Ô piranha do Itaquera, vem me dar cheira Esse é o Vinícius Pé, é vida Não grita, não grita, tá? Senta, senta no caralho Piranha tu vai tentar Piranha tu vai tentar Futupendo o quadro já Piranha tu vai tentar Tchau, tchau.